Olha que espaço legal agora no Cidade Viva, fique atento então a essa entrevista com essa advogada que é competente, que é bonita, que é simpática, que com certeza você se precisar de algum auxílio, de alguma informação, é só entrar em contato com a advogada Maria Almendra Freitas, aqui no Cidade Viva, e hoje ela vem nos esclarecer mais sobre o que é guarda compartilhada, o que é guarda compartilhada, você sabe? Ela vai explicar para a gente agora como funciona esse processo e como os pais devem pedir essa guarda compartilhada. Bom dia, doutora Cláudia, mais uma vez aqui no Cidade Viva, é uma honra muito grande, como é que vai, tudo bem? O áudio não está dando certo, mas a gente vai solucionar já já, tá bom? Olha aí, deu certo agora? Dá para escutar? Excelente, excelente. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Cidade Viva, Maria Cláudia, doutora Maria Cláudia. É um prazer você estar comigo aqui no Cidade Viva para falar de um assunto, não é isso? Que quem separa e tem filho é muito bom ficar atento por isso, para isso, para esse assunto que a gente vai falar agora, que é guarda compartilhada. É um problema muito sério, não é? É um dos que causa mais briga entre casal, essa história de quando separar o filho vai ficar com quem. Tudo certo? Tudo certo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão nos escutando. Bom dia, Laércio. É sempre um prazer trazer esses temas do direito das famílias para vocês. E o tema da guarda compartilhada, ele é muito interessante, porque onde há filhos, a guarda compartilhada. Não somente no casamento, mas existe guarda compartilhada também entre namorados, filhos de namorados, ou filhos também entre avô e pai e mãe. Então a guarda compartilhada é um assunto ainda que as pessoas acham que sabem, mas existem algumas dicasinhas que fazem toda a diferença na prática. Então eu estou aqui para responder as perguntas de vocês. Sempre um prazer estar aqui com você, Laércio. Um prazer. O programa é uma delícia. Muito obrigado. Um prazer, tá bom? Antes de mais nada, começar aqui as perguntas. Quero mandar um abraço todo especial para a sua família, que eu admiro bastante, tá bom? Bem, doutora, é o seguinte. Guarda compartilhada. A pessoa separa seus filhos e muitas vezes ali, pelo calor da emoção, às vezes por ciúme, por uma briga, eu acho que coloca o filho como um empecilho, uma bucha de canhão, como se fosse uma disputa entre eles, mas eu acho que o filho é o que menos importa naquele momento, mas é o sentimento, às vezes, que foi ferido por conta de uma separação. Isso acontece? Acontece bastante. Acontece. A guarda compartilhada, hoje, ela é um dos principais, digamos assim, desafios do advogado, porque muitas vezes o casal, quando ele está ali divorciado, eu sempre digo que as pessoas que se divorciam, elas não fizeram um curso de divórcio, então aquilo é tudo muito novo, elas estão em partes, por isso que chamam as partes do processo, então elas estão ainda sob muita emoção. Então, existe também toda a questão cultural, mas a guarda compartilhada, Laércio, hoje, o que eu percebo, um dos principais desafios que a gente tem lá no escritório, é explicar para as pessoas a diferença entre guarda compartilhada... Eu também queria saber, estou ouvindo legalzinho, a guarda compartilhada, dá mais confusão de que a divisão de bens? Você acredita que, além de dar mais divisão, mais problema do que a divisão de bens, a guarda compartilhada também tem mais retorno ao judiciário. E o grande problema, hoje, é entender o que é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, pessoal, ela não é divisão de tempo com os filhos. Muitas vezes, as pessoas chegam para mim, eu vou ficar três dias com os meus filhos e três dias com ele. Não é isso, é divisão de responsabilidade. Então, não é a questão do tempo, é a responsabilidade. Eu dou um exemplo, eu vou tirar meu filho do colégio, eu tenho que conversar com o pai. Então, são decisões conjuntas, responsabilidades conjuntas. Tempo também é algo importante, mas não é divisão de tempo. Essa história de ficar 15 dias comigo, 15 dias com ela, isso é guarda alternada, que no Brasil não é permitido. A guarda compartilhada é dividir responsabilidade sobre aquelas crianças. Enquanto mais você colocar no papel mais específico, melhor para as partes. Então, tem muito retorno ao judiciário, por quê? Porque você chegou ali e fez um acordo com o guarda compartilhada, mas você não explicou como é que vai ser aquela convivência. Então, eu sempre digo para as pessoas, pessoal, coloquem como é que será aquela convivência. Será final de semana alternada? Que horas vai pegar? Que horas vai deixar? Como é que vai ser as férias, os feriados maiores, principalmente isso, deixar de forma específica para que não retorne ao judiciário, que não tenha o desentendimento e que as pessoas possam, de uma certa forma, se planejar. E guarda compartilhada tem que ver, porque ex é para sempre, né? A família é para sempre, que você fez com a ex. Se bem que não seja atual, mas é para sempre, né? E eu acho que a guarda compartilhada deveria ser, por exemplo, uma convivência no dia a dia. Quem tem tempo para deixar no colégio, o outro vai pegar, não é isso? Levar para o médico, ir para a reunião de colégio, né? Você tem que se conscientizar que você vai conviver muito com a ex, com o ex, por conta de um filho que você colocou no mundo, né? E eu acho que é menos traumático para a criança quando existe isso, né? Uma guarda compartilhada onde todo mundo participa. Mas, homem, aceita a guarda compartilhada? Briga menos do que a mulher para uma guarda compartilhada? Ou então, quando ele assume um tempo com o filho, deixa nas costas dos pais, dos avós? Em regra, Laís, essa pergunta é muito interessante, sua pergunta. Porque, de uma certa forma, existe toda a questão cultural. A mãe que sabe criar filho. E, graças a Deus, isso tem se modificado bastante. Inclusive, deixo aqui duas dicas de documentários maravilhosos. Um deles é trança, está disponível gratuitamente no YouTube. E o outro é a morte violenta, que fala exatamente essa questão que filhos são para sempre. O casamento pode acabar, mas a família continua. Então, é muito importante que o pai continue com aquela relação e a mãe também. Em regra, a mãe briga mais. Eu não vou mentir. A mãe, ela fica atenta ali aos detalhes. Então, elas chegam para mim e falam, ó, doutora, você acredita que ele passou o final de semana com o meu filho e esqueceu todos os antibióticos? Aí, eu sempre digo, mas ele não passou o final de semana com o filho? Não teve a companhia? O antibiótico, a gente, não é legal, mas a gente reorganiza. Teve uma mãe que chegou para mim lá e eu achei muito engraçado. Ela disse, doutora, eu não quero mais que o pai do meu filho fique com ele. Eu perguntei por quê? Porque meu filho está igual o Agostinho Carrara lá da grande família, ele não sabe vestir meu filho. Ou seja, tem umas questões aí muito culturais, pessoal. E o homem sabe criar filho igual mulher. E é interessante que ao se divorciarem, eles analisem aquela demanda daquela criança. Uma criança que está ainda sendo amamentada, ela tem uma demanda. Então, aquela convivência que hoje não se chama mais pai de visita, pai não é visita, pai ele convive com o filho. Então, aquela convivência, ela é diferente de uma criança com 10 anos de idade. Então, é interessante se ater a essas observações para que faça um bom acordo para aquela criança. E esse acordo, você pode colocar os dois primeiros anos de uma forma, quando ele completar 10 anos de outra forma. Mas, pessoal, tudo por escrito. Quando é menina mulher, como se diz no interior, quando é menina mulher, geralmente o homem abre mão para ficar com a mãe? Geralmente, sim. Geralmente, eles têm aquela ideia de que a mãe sabe criar melhor a filha mulher, o pai, o filho homem. Que isso também, graças a Deus, está diminuindo bastante. Hoje, os homens, eles querem conviver, eles querem criar, seja mulher, seja filho homem. Lógico, quando está bem pequenininho, eles tendem a deixar mais tempo com a mãe. A gente hoje, Laércio, a gente chama de residência, lá de referência, o lar materno. Então, aquela criança, ela mora com a mãe, mas ela sempre tem acesso ao pai. Vai lanchar com ele, vai passear, vai deixar na escola, vai na casa da avó. Porque, geralmente, eu sempre digo, pessoal, a guarda compartilhada, vocês têm que procurar entender uma coisa. Não é só o pai e a mãe. A criança, ela possui a família materna e a família paterna. Então, ela é pequenininha, ela é uma menininha de um ano e dois meses. Claro que ela pode sair com o pai e não tem uma avó, entendeu? Ela também pode ajudar, o próprio pai também pode aprender, entendeu? Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, a cultura está se modificando, mas ainda tem muito essa ideia de que só a mãe que sabe cuidar da filha mulher. Isso tem que acabar. O pai também cuida muito bem. Os pais que eu conheço arrasam. Já houve ocasião dessa briga de guarda compartilhada ser por obrigar o pai a querer o filho, ou por obrigar a mãe a querer um filho? Não, não, não. Não tem essa questão de obrigar a mãe ou obrigar o pai, né? Na verdade, a guarda compartilhada, ela é obrigatória hoje no Brasil, até em casos de conflito, inclusive em pessoas que moram em cidades diferentes, países diferentes, a guarda compartilhada, ela é possível perfeitamente. Casais com conflito, casais sem conflito. Então, a regra é a guarda compartilhada. Mas um pai ou uma mãe chega e diz, não, eu abro mão, eu prefiro que seja guarda unilateral. Não tem problema, vai ser guarda unilateral para uma das partes. Mas em regra, se as partes se silenciarem, toda vez o juiz está em regra, né? Quase que 100% dos casos, o juiz está julgando guarda compartilhada porque ela é regra. É, eu quero dar um exemplo até no meu caso, né, que eu me separei de Cláudia e tudo mais, teve Valentina, e a gente quando separou teve essa guarda compartilhada ou então a guarda assistida, não sei como, mas é como se não tivesse, né? Tipo assim, eu não dou pensão para a minha filha, eu dou o que ela precisa de ser sustentada, né? Universidade, o que ela precisa de passar aí e tudo mais. Não vou estipular o dinheiro, porque se fosse pela justiça, era bem menos do que eu dou, né? Mas a minha consciência me diz que quem tem um filho, eu quero que ela seja bem criada, bem tratada, não é isso? E existe também toda a convivência da mãe também, da filha, que tem que ficar muito legal. Separei, eu nunca tirei ela do plano de saúde, nem a ex-mulher e muito menos minha filha, porque tudo é um conjunto, né? Já teve, é meio que ser ex, mas ex é para sempre, é uma família e é minha filha e ela que cuida e tudo mais. Então é como se fosse assim, não tem obrigação nenhuma de eu ter botado na minha cabeça uma guarda compartilhada, não. Sempre presente, sempre que precisou, sempre lá quando se precisa, é muito mais interessante e acho que minha filha não tem trauma nenhum por separação, por coisa nenhuma, né? É muito melhor para a criança. E às vezes a criança, ela é escutada para saber sobre essa guarda compartilhada, se quer ou não? Tem peso aí a fala da criança? Não, primeiramente eu queria parabenizar o seu exemplo, o seu exemplo que sirva de inspiração para todos que estão nos assistindo, que é ele chegar e falar, eu pago até além do que está na justiça. É interessante, Laércio, que a gente verifique que nossos filhos, eles modificam as demandas. É claro que uma mocinha como a sua que está na faculdade, ela tem uma demanda diferente de uma criança de dois ou três anos. Então, essa demanda, ela vai diferenciando uma guarda compartilhada, que ela nem pensa mais em guarda compartilhada. Geralmente, crianças acima de sete anos, elas já podem até, de uma certa forma, escolherem. Em regra, no judiciário daqui, não é muito chamado a criança, a não ser em casos excepcionalismos, onde exista bastante conflito. Mas é muito mais decidido entre os pais. E quando a criança vai crescendo, até aquela guarda compartilhada, aquela convivência que foi colocada ali no acordo, ela vai se modificando, porque a demanda daquela criança, ela vai se modificando. E isso não é ruim. Se isso for acordado entre as partes e for para o melhor interesse daquele adolescente, maravilhoso. Mesma coisa é a questão da pensão alimentícia. O que eu me apego muito é que as pessoas chamam para mim, alguns pais, e dizem Ah, doutora, vou pedir a guarda compartilhada para não pagar a pensão alimentícia. E não tem nada a ver. Você pode pedir a guarda compartilhada, mas você continua pagando a pensão alimentícia. Que tanto a questão da guarda, como a questão da pensão alimentícia pessoal, ela é o que o direito chama de imprescritível. O que é isso? Você pode estar modificando no judiciário o tempo inteiro. Por quê? Porque aquela demanda daquela criança, ela foi modificada. Vou voltar ao assunto, no qual comecei aqui, com a nossa conversa, com a nossa entrevista. É em relação da pendenga entre o casal, que coloca o filho como vítima. A senhora deu alguns exemplos. Ah, meu pai não faz isso. Às vezes a pessoa quer indicar com o outro através de algum comportamento. E isso a cabeça tem que ficar aberta para que isso não aconteça. Porque ele não coloca o filho como vítima. Entre a briga de casar, o despeito um do outro, que às vezes um não quis separar, mas separou. Outro casou. Aí fica, então, criticando. Fica, então, aquela briga que o filho só é mesmo um ponto de referência para essa confusão. Isso é muito importante você bater nessa tecla. Eu acho que é até uma questão social. E muita gente assiste o programa. E quem não tem alguém que você conheça que está passando por isso? Um divórcio é algo extremamente comum. Então, assim, nós como advogados, nós como sociedades, a gente tem que... Aquele casal que se divorciou, ele viva bem. Ele tem um diálogo. Hoje está muito comum lá esse pessoal sair bloqueando todo mundo no celular. Ah, eu estou chateada porque meu ex não fez o que eu queria, então ele está bloqueado. E aquilo ali, a ação gera reação. Então, o que eu percebo muito lá no escritório é que, às vezes, um conflito pequeno se torna um conflito muito grande. Eu sempre digo que é igual aquele nó que você dá no sapato, no tênis, você dá o segundo, o terceiro. Aquilo ali você não consegue mais desatar. O conflito entre o casal é muito parecido com isso. Então, é muito importante que as partes, que a sociedade, que a família que esteja ao redor, ela seja como uma espécie de bombeiro, porque aquelas crianças, elas só vão perder. O diálogo entre como é que eu vou exercer uma guarda compartilhada com alguém que eu brigo, entendeu? Então, não tem nada a ver. Tem que estimular, porque não é fácil um casal divorciado exercer uma guarda compartilhada. Para isso, eles precisam desbloquear o celular. Para isso, eles precisam ceder. Tudo em prol dos filhos. Porque pode ter certeza que mais na frente você vai lucrar com aquilo ali. Eu sempre digo, ó, tem uns filhos pequenos. Vocês estão se divorciando. Ou está aquela confusão. Mas quando eles cresceram, já pensou o ex-marido ter que pegar a sua filha 3 horas da manhã lá na boate? Vai ser maravilhoso. Você vai dormir a noite toda. Uma brincadeira à parte, mas a guarda compartilhada, ela tem o seu valor, gente. Principalmente com as crianças. Verdade, verdade. Doutora Maria, muito obrigado, tá bom, pelos esclarecimentos. Se tivesse tempo, era o programa todo com a senhora. Quero agradecer aqui a gentileza da advogada Maria Almenda Freitas, que nos fez aí essa gentileza de esclarecer esse assunto, que é muito importante para muitas famílias que passam por esse momento. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos aí na sua casa, sua família e tudo mais. Grande abraço. Laércio, muito obrigada. Um abraço a todos. Aqui em casa todo mundo gosta de você. E parabéns pelo tema. Esse tema é muito importante. E a sociedade inteira está junto em prol dessas crianças. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Beijão, tchau, tchau. Bom dia, bacana demais, hein?